A Junta de Freguesia de Arroios, pelo segundo ano consecutivo, irá realizar o evento Dias da Liberdade, no âmbito das comemorações do 25 de Abril em Arroios. Este evento realizar-se-á de 20 a 25 de Abril, no campo dos Mártires da Pátria. No dia 23 e no dia 24, segunda e terça-feira, teremos atividades dirigidas em específico às escolas, para o pré-escolar e o primeiro ciclo. Teremos oficinas de trabalhos manuais, de escrita criativa. Vamos ter a Hora do Conto em colaboração com a Biblioteca de São Lázaro e também Dança com Livres. As inscrições estão abertas até 16 de Abril, há uma pré-inscrição, portanto contactem-nos. E na restante programação, temos uma variedade de atividades para famílias, desde leituras, oficinas, concertos para todos. Vamos ter uma feira de livro, com a participação de várias livrarias aqui da Freguesia. Portanto, teremos diversas atividades durante seis dias, no campo dos Mártires da Pátria. Portanto, teremos diversas atividades para famílias, no campo dos Mártires da Pátria.